O que vamos fazer neste vídeo é adicionar 48.029 a 233.930. E, como sempre, façam pausa no vídeo e encorajo-vos a tentarem descobrir isto por vocês. Vamos ver se no fim obtemos a mesma resposta e, se não obtivermos, tentar perceber porquê. Muito bem, vou abordar isto assim. Presumo que vocês já tentaram. Então, vou começar por escrever o número maior e vou usar o algoritmo da adição. Há várias maneiras de adicionar números com vários algarismos, mas como vou fazer é realmente o método mais comum. Então, agora, vou escrever o número menor em baixo, tendo o cuidado de alinhar os diferentes valores posicionais, as diferentes casas, ou seja, unidades por baixo de unidades, dezenas por baixo de dezenas, ter o cuidado das várias casas dos algarismos estarem devidamente alinhadas. Portanto, este é o lugar das dezenas de milhar, então, 48.029. Ou seja, 9 unidades e 0 unidades, 2 dezenas, 3 dezenas e assim por diante. E agora, estou pronta para fazer a adição. Vamos, então, começar pelas unidades. A adição de números obriga a começar pelos valores posicionais mais baixos. Logo, vamos primeiro às unidades. 0 unidades mais 9 unidades é 9 unidades. Posso agora passar para a casa das dezenas. 3 dezenas mais 2 dezenas é 5 dezenas. Até agora, está a correr tudo bem. Avançamos para a casa das centenas. 9 centenas mais 0 centenas, bem, é 9 centenas. Muito bem, e agora vai acontecer algo interessante aqui na casa dos milhares. 3 milhares mais 8 milhares, bem, isso é 11 milhares. Mas podemos reescrever 11 milhares ou 11 mil como 1 milhar, mil, e coloco aqui um 1, e uma dezena de milhar, e coloco aqui outro 1. Vocês são capazes de já ter visto isto ser descrito como estar a transportar-se um 1. E até é costume dizer-se, 3 mais 8 é 11 e vai 1. Na realidade, o que estamos a fazer é a reagrupar. 3 mil mais 8 mil é 11 mil. Escrevemos mil aqui com este 1, e os restantes 10 mil vêm para aqui. É este 1 que vem para a casa das dezenas de milhar. E agora temos 1 dezena de milhar mais 3 dezenas de milhar mais 4 dezenas de milhar, então 1 mais 3 mais 4, que é 8 dezenas de milhar, ou 80 mil. E por último, mas não menos importante, temos 2 centenas de milhar aqui. E acabamos. Obtemos 281.959. Eu espero que tenham conseguido chegar à mesma resposta que eu.